É importante a vitória, é importante iniciar vencer e apesar de a gente deixar um pouco a desejar na parte da qualidade, acho que a gente podia ter jogado melhor, mas o mais importante foi o resultado, a gente sabe que é um início de trabalho ainda, a gente está ainda se introsando ainda e o trabalho vem evoluindo, então foi muito importante vencer para a sequência da competição. Quatro vitórias seguidas no comando ainda, foi muito importante. É verdade, hoje acabamos tomando um gol, foi o primeiro gol que a gente tomou nesse trabalho com o Emerson, então se manter ligado, concentrado e a gente tem muito a evoluir ainda para a sequência da competição. É muito importante fazer 100 jogos pelo Cruzeiro, fico lembrando tantos momentos que eu passei aqui dentro desse time que eu gosto muito, que vivi tantas situações, tantas emoções que eu consegui conviver com o torcedor, com meus companheiros e tenho certeza que valeu a pena. Valeu a pena esses 100 jogos, pretendo continuar, pretendo fazer muito mais, pretendo ajudar esse time que sempre abriu as portas para mim e tomara que a gente consiga as vitórias que a gente colocar em nossos caminhos para que a gente continue triunfando nessa Série B que nós queremos ganhar, que nós queremos subir e hoje a gente deu um passo muito importante e tomara que a gente continue assim. É, eu acho que a gente tem que acostumar com as vitórias, é isso que vai fazer que cada jogador tenha mais confiança, cada jogador se sinta valorizado dentro do clube, entrando um pouco, jogando titular, esse é um grupo que aos poucos está se conhecendo, tem muita gente que está chegando no Quenova, está conhecendo o que é o Cruzeiro, então isso traz confiança, tomara que a gente continue assim porque nesse início de campeonato a gente vai precisar de vitórias. A sensação ali é o único momento diferenciado demais e o gol ali foi detalhe, lógico, né, o mais importante do futebol, mas todo o grupo ali, desde a roubada do Ariel até o início da jogada pela esquerda e o Wellington deu um passo ali de pé contrário, né cara, parte de fora do pé ali sensacional, pude dominar bem e chutar no contrapé do goleiro, geralmente o goleiro vai tentar fechar o outro ângulo, então é muito importante, muito feliz, mais ou menos aí meu último gol, acho que foi mais ou menos três anos atrás, né, não sou um jogador de fazer tantos gols, lógico, mas sempre que tenho oportunidade, né, costumo me concentrar bastante, eu tenho essa chegada, então fico muito feliz de ter feito esse gol, mas o mais importante ainda foi o gol assim da vitória, né, se não fosse esse gol da vitória seria muito ruim, mas graças a Deus aí o esforço de toda a equipe que foi o gol da vitória, isso mostra principalmente o nosso poder de reação, né, como você falou aí, logo depois do gol de empate a gente teve essa força, teve essa concentração, esse poder aí de reação, logo após o gol que sofremos, então parabéns a todo o grupo aí por essa atitude. Os outros jogos foram bastante importantes também, com certeza, mas por ser estreia, né, diante de uma equipe muito difícil, então a gente tá, todo o grupo tá de parabéns aí, por essa vitória importantíssima, começar com três pontos, né, ou agora menos três, né, melhor dizendo, mas muito importante para essa vitória que nos dá uma confiança muito grande aí pros próximos jogos. É um time muito raçudo, um time dedicado, que em nenhum momento parou de correr, em nenhum momento deixou-se abalar, mesmo ali com o A0 a gente continuou dando a vida, e mesmo com o empate ali, a gente conseguiu manter o foco, a dedicação de todo mundo, conseguimos virar e segurar aí os dois a um e sair com a vitória, foi muito importante para a gente essa vitória. Fala agora do seu momento, né, Kaká, já é o segundo gol, um espaço muito curto de tempo, né, como que tá sendo? Ah, muito feliz, né, de estar aí fazendo gols, né, ajudando na parte ofensiva, na defensiva também, né, e é um momento que aproveitar bastante aí, que tá saindo gols, e quem sabe aí no próximo sai mais um que vai ajudar a equipe a conquistar mais três pontos, que vai ser os três pontos muito importantes pra gente nesse momento. Bom momento da equipe também, né, Kaká? São quatro vitórias seguidas e um começo na Série B bacana. Sim, sim, quatro vitórias e poucos gols tomados também, né, então é manter o foco, dedicação nos treinos, no dia a dia, para que a gente possa manter esses números aí, que vai ser muito bom pra gente aí durante o ano, para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos, que é estar de volta pro Cruzeiro aí para a Série A, né, que é o sonho, o sonho de todo mundo é voltar o Cruzeiro pra Série A. E aí E aí